Ei, meu corretor, eu quero uma casa de frente pra praça, que eu possa colocar minha rede, o meu deck, o meu pergolado, soltar os meus cachorrinhos e ficar vendo a praça e tomar meu chumarrão. Tem? Tem sim, senhor. Vamos entrar. Olha só. Living amplo, cozinha integrada, mas eu vou direto pra frente da praça. Você me pediu... Olha essa vista. Uma das praças mais belas da nossa cidade. Olha o tamanho desse terraço. É uma mansão de frente pra praça, não é? Você me pediu daqui. Olha só a decoração, olha a cozinha. Top, top. Todo montado, mega decorado. A área de serviço. Opa, tá bagunçado ali. Epa, essa área de serviço. Cabe bastante coisa. Vamos lá. Todo montado, água quente, gás central. Vamos pros quartos. São três dormitórios aqui. O que nós temos aqui? O lavabo. É, agora mais um dormitório. De frente pra praça também, tá vendo? De frente pro terraço ali, pro seu futuro jardim. Ó, mais um banho social que vai atender esses dois quartos. Mais um dormitório quarto. Três quartão, hein? Tudo de frente pra praça aí. Olha que massa. Vamos lá? Vamos pra suíte principal. O quarto do chefe que vai apagar o AP. Vamos lá que vai apagar essa mansão. Também de frente pra praça. Orientação frente leste. Sol da manhã. Ó, suíte, ó. Tá aí o nosso glorioso banheiro. Vamos lá pro living. Olha que bacana. Viu? Uma mansão de frente pra praça por este valor. Você não vai encontrar, não. Então só me chama aqui que a gente pode negociar. Ainda facilita a negociação contigo. Eu posso te dar um prazo. Pode receber o teu imóvel. O meu nome é Geisel e eu sou corretor de imóveis aqui no Litoral Norte. E eu amo a praia. O meu nome é Geisel e eu sou corretor de imóveis aqui no Litoral Norte.